Olá, minhas velicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar com você aí de casa porque você não deve ter medo de sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento que não está legal. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na ímã de informação vários links, sendo que um deles é o método do respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Muitas mulheres estão em um relacionamento muito ruim, um relacionamento abusivo, um relacionamento onde elas estão sendo maltratadas, não estão sendo ouvidas, não estão sendo amadas e elas têm receio de sair desse relacionamento porque elas pensam que elas não vão encontrar outra pessoa, não serão felizes, às vezes acham que estão muito velhas, elas, enfim, acabam se acomodando ali nessa relação totalmente tóxica por medo, medo do que vai acontecer depois, medo de ninguém mais querer, elas, enfim, existem vários motivos e eu quero explorar um pouquinho esse assunto porque eu acho que vale a pena, né, já que eu recebo alguns relatos de mulheres aí que têm esse receio. Em primeiro lugar, gente, a gente tem que pensar que, assim, que existem outras pessoas no mundo, sabe? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Tenho certeza que você vai sim encontrar uma pessoa que vai te curtir, que vai te tratar muito bem porque a gente merece ser muito bem tratada, né? A gente merece ser amada. A gente tá aqui nessa terra aí e o tempo é tão curto de vida, sabe? É um sopro, a vida é um sopro e você tem que sim pensar que novos tempos virão, que novos amores virão. E o segundo relacionamento acaba até sendo mais gostoso que o primeiro. Pelo fato de você também estar mais madura, ter mais confiança, mais autoestima, saber aquilo que você quer pra você, né? E também, um outro fator importante aí que leva, às vezes, o segundo relacionamento ser muito, infinitamente melhor que o primeiro é o fato de você aí saber os erros que você cometeu no primeiro porque a gente tem que entender que em um relacionamento, quando ele não é bem sucedido, nunca é culpa de um só, né? É sempre uma mão dupla. Então você já vai saber o que não fazer, né? O que não deu certo no primeiro pra você já evitar no segundo porque às vezes a gente faz coisas até mesmo inconsciente por isso que é bom o autoconhecimento buscar aí uma terapia, se entender melhor e se conhecer mas não tenha medo de viver o novo na sua vida, sabe? Se você tá num relacionamento onde constantemente você é agredida seja verbalmente, psicologicamente cara, não hesite em cair fora, sabe? Eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa bacana que vai te valorizar do jeito que você é, tá? Então o segundo relacionamento pode sim ser muito melhor Outro motivo é que, geralmente, as pessoas quando estão no segundo casamento no segundo relacionamento elas têm um conhecimento maior do próprio corpo muitas vezes já tiveram filhos os filhos estão mais crescidos então tem a oportunidade de curtir mais aí um ao outro, tá? Então eu acho muito bacana você não desistir não desista do amor é... vai dar tudo certo no final das contas sempre dá tudo certo E vocês de casa? O que você acha disso tudo? Me deixem aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique em você já estaria inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de você comigo um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante fiquem na paz e até a próxima!